Oi, muito bom dia! Enquanto o preço do combustível cai e alivia, por um lado, o bolso dos brasileiros, o preço dos alimentos não para de subir, né? O leite longa-vida foi o que mais aumentou em julho, com uma alta de mais de 25%. Por causa do preço, dona Sueli tem muito cuidado ao despejar este líquido precioso na xícara. Caríssimo, muito caro. Por isso, ter uma caixa de leite em casa até parece ostentação, mas este foi o resultado de muita pesquisa de preço. A oferta estava num aplicativo de promoções que se tornou indispensável para aposentada. Eu às vezes vou longe, porque tem que pegar o ônibus e trazer o peso do leite. E vale a pena o sacrifício? Com certeza, vale. Já na casa da dona Terezinha, que tem dois netos, o consumo de leite e derivados diminuiu bastante, por causa do aumento constante do preço nos últimos meses. Deixei de fazer as coisas que eu gosto de fazer para os meus netos, para a minha família em geral, né? Um bolo, um doce, uma sobremesa gostosa, né? E os iogurtes para as crianças também. Não tenho mais? Não, lá de vez em quando só. A preocupação da dona Terezinha e da dona Sueli é gastar demais com o leite e faltar dinheiro para outros alimentos. Por isso, nós viemos a este supermercado de São Paulo para ter uma ideia do impacto da alta do preço no bolso do consumidor. Eu separei alguns itens aqui. Tem alface, tomate e macarrão. Vamos ver quanto custa. Vamos ver aqui. Quanto saiu, moça? R$ 7,58. R$ 7,58. Praticamente o mesmo preço dessa caixinha. Ou seja, com o valor de um litro de leite, é possível comprar estes três itens que são importantes para uma refeição simples. Preço do leite longa vida subiu mais de 25% em julho. Em junho, o aumento tinha sido de pouco mais de 10%. No acumulado do ano, ficou quase 80% mais caro. Derivados do leite também tiveram aumento no preço em julho. O queijo subiu 5% e o leite condensado mais de 6%, seguindo uma alta que atingiu os custos de produção. Você tem aí combustíveis, fertilizantes e ração. Foram muito impactados esses itens, especialmente após a guerra contra a Rússia e Ucrânia. E você tem um outro fator que é a sazonalidade, ou seja, essa época do ano, o inverno, o pasto fica mais escasso, você precisa de complementar a ração desses animais. Então isso reduziu muito a oferta de leite. Nós temos menos leite disponível no mercado. Mas o bolso do consumidor que não tira o leite da dieta pode ter um alívio em breve, motivado pela volta das chuvas nas regiões produtoras e a queda de preço de alguns itens da cadeia produtiva. Esta diretora de supermercado já negocia uma redução do preço. Já estamos recebendo propostas com uma pequena redução. Até a gente comprar, até receber, aí sim o consumidor vai começar a perceber pequena diminuição. Mais uma semana, 10 dias mais ou menos. Enquanto isso não acontece, a Teresinha mantém o hábito econômico que adquiriu recentemente. Bastante café e um pinguinho de leite. Só um pinguinho mesmo. Só um pinguinho mesmo. Ó. A gente tenta se virar como pode para economizar, né? Saindo do leite, que está mais caro, vamos falar agora do preço da carne bovina, que caiu mais de 2% em agosto. O preço médio da carne bovina, ou seja, a carcaça casada, está em R$ 20,20 o quilo na parcial de agosto no mercado atacadista de São Paulo. Segundo dados do CPE, essa média é 2,13% inferior à de julho e 7,74% abaixo do mesmo período do ano passado. É o menor valor desde outubro de 2019, quando esteve em R$ 17,95 o quilo. Para os pesquisadores, a oferta de animais para abate seguiu baixa ao longo deste ano e as exportações aquecidas. O cenário de desvalorização de carne também está atrelado ao baixo consumo da proteína, já que o poder de compra da população segue em baixa por causa da inflação elevada. No acumulado deste ano, a carcaça bovina está até 8,31% desvalorizada. E olha só, o consumidor pode respirar um pouco mais aliviado na hora de fazer a feira. É que a batata, a cenoura e a cebola estão sim mais em conta. A saca de 25 quilos da batata ágata fechou em R$ 48,00 no mês de julho, 20% abaixo do registrado em junho. Para os especialistas do hortifruti CPEA, o motivo está no volume acima do normal, ofertado em algumas regiões por causa da safra das secas, além da colheita de inverno. A cenoura também continuou com uma oferta elevada, o que resultou em quedas nos preços. Entre 1 e 5 de agosto, a caixa de 29 quilos foi comercializada a R$ 21,00. Um recuo de quase 9% quando comparado ao valor cobrado uma semana antes. Diferente da batata e da cenoura, a cebola foi marcada pela baixa oferta no comecinho de agosto. A saca de 20 quilos foi vendida a R$ 59,10 em São Paulo, 6,8% abaixo do comercializado alguns dias antes. Produtores não escondem a satisfação no quesito qualidade. Os bulbos estão bons, sem doenças. E a expectativa é que a saída continue boa. Manter uma alimentação barata e saudável está cada vez mais fácil. Um projeto chamado Preta Terra oferece dicas e cursos de vários segmentos de trabalho com hortas, inclusive para quem deseja produzir o próprio alimento em pequenos espaços. Comida fresca, saudável e de graça. E o melhor, tudo cultivado bem pertinho. E não é difícil montar a própria horta, mesmo em um pequeno espaço. Em apenas um metro quadrado, é possível plantar alface, cebolinha e rúcula. Você pode investir em vazinhos, ou em diversos vasos, ou canteiros, ou jardineiras, que você pode colocar dentro de casa, na área que pega um pouco de luz, nas janelas, e mesmo assim conseguir fazer bastante coisa na sua horta, na sua própria comida em casa. São várias as vantagens em cultivar o próprio alimento. Entre elas, a diminuição do consumo de produtos agrotóxicos, aproximação com a natureza, revitalização de espaços ociosos e, claro, ter uma maior economia. É a forma mais fácil, mais lógica, de você ter alimentos de qualidade, de você ter um alimento que você sabe de onde ele veio, de cada adubo que foi na terra, de cada coisa que você não usou nessa horta, de cada veneno que não está lá naquela sua verdura. Você vai conhecer de verdade qual que é o alimento que está chegando no seu prato. Sem contar que você também economiza muito dinheiro. Mesmo com todos esses benefícios, o investimento é baixo para uma pequena horta. Os itens necessários para criar e manter o espaço podem custar até 30 reais. Ferramentas, mudas de sementes e esses insumos, que pode ser o muge minhoca e essas palhinhas protetoras. São esses três pontos que a gente tem que olhar. E, claro, a irrigação, que pode ser simplesmente um regador que você usa diariamente, idealmente duas vezes por dia, logo de manhã e no final do dia. Além de ter muitas vantagens na saúde no bolso, a criação de uma horta tem também um viés educativo, principalmente se envolver crianças durante o cultivo. Então, se você tem crianças, jovens em casa, esse processo de plantar e colher é uma maneira de você ensinar, você ensina a criança como a natureza funciona. A gente acaba dando mais prioridade para se alimentar desses produtos que a gente mesmo produziu. Então, assim, para nós só tem vantagem a gente se dedicar a ter uma pequena horta em casa. O período do vazio sanitário em Goiás começou no fim de junho e vai até 24 de setembro. Durante esse tempo, nenhuma planta de soja é permitida no campo. Essa medida é importante não só para o setor agrícola, como também para a nossa economia. Quem explica melhor é o repórter Leonardo Gonçalves. O sojicultor conhece bem a legislação e sabe que todos os anos, durante 90 dias, é proibido ter a planta de soja viva no campo. Este ano, o período vai até o dia 24 de setembro, segundo o calendário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O manejo acontece para evitar a multiplicação de um fungo, conhecido como ferrugem da soja asiática, durante o período da entre safra. O Carlos Maier é engenheiro agrônomo e produtor de soja no município de Silvânia, região da estrada de ferro. Na safra 2021-2022, ele plantou 1.700 hectares. A soja já foi colhida. E para eliminar os pés de soja, o produtor cultivou a safrinha. A sucessão de lavouros ali é feita, primeiro a soja, plantada ali em outubro, novembro, colheita em janeiro, fevereiro, aí entra uma gramínea, milho, sorgo, milheto, e essas não são fontes de inóculos de ferrugem. A ferrugem que afeta as gramíneas é diferente da ferrugem asiática, que tem que se lembrar que quando ela entrou no início dos anos 2000 no Brasil, causou enormes prejuízos aos produtores rurais. A ferrugem asiática da soja foi identificada no Brasil pela primeira vez em 2001. Desde então, é monitorada pelos órgãos de defesa agropecuária. Por isso, existe esse período de vazio sanitário de 90 dias. Essa doença é tão agressiva que pode causar um prejuízo não só para o setor produtivo, mas para toda a sociedade, já que a soja é a principal cultura agrícola do Brasil. Segundo os dados do consórcio de ferrugem da Embrapa, na safra 2016-2017, foram registradas 415 ocorrências do fungo em todo o país, o que pode significar perdas de até 80% da produção de uma lavoura e prejuízo de até 2 bilhões de dólares para os rogicultores. Por isso, o produtor que não obedecer o período do vazio sanitário pode ter dor de cabeça com os órgãos fiscalizadores. Orientamos aos produtores que, após a semeadura da soja, eles registrem no sistema eletrônico da agrodefesa, o CIDAGO, no próprio site, os dados da cultura, para que o fiscal possa visitar a propriedade, orientar o produtor e fiscalizar o cumprimento dessas medidas que são viados economicamente à prevenção e controle da praga em Goiás. Só a partir do dia 25 de setembro é que o sojicultor poderá voltar a cultivar a soja. Segundo a Agrodefesa, que elaborou o calendário deste ano, o período visa garantir o sucesso na semeadura de outras culturas durante a safrinha, aproveitando a época chuvosa e assegurando uma boa germinação e desenvolvimento das sementes para ter uma safra 2023 com excelentes resultados. A produção de mamão está em queda e o consumidor deve sentir os efeitos nas feiras e no atacado. Julho foi marcado pelo aumento na produção de mamão no Espírito Santo e no sul da Bahia. Segundo informações do CPEA, a temperatura voltou a subir, acelerando o desenvolvimento do fruto. Ainda assim, os produtores já estão trabalhando com queda na oferta, já que os trabalhos de colheita estão perto de serem finalizados. Assim, as cotações em ambas as regiões voltaram a subir. No Rio Grande do Norte e no Ceará, o mamão deve continuar em baixa, já que as regiões sofreram com os impactos das chuvas no decorrer deste ano e com o fenômeno Laninha. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Tchau! 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 Tchau!